Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui estamos, iniciando mais uma semana, com o devocional Gente Amiga, continuando no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, hoje os versículos 29 a 32, dentro ainda daquele grande discurso do apóstolo Pedro. Então, Pedro falando, da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Esse discurso de Pedro é muito especial, muito brilhante, considerando que Pedro não era uma pessoa letrada, era semi-analfabeto, pescador a vida inteira, pouco deve ter estudado. Mas, pelo Espírito Santo, Deus o capacitou a fazer aquilo que Deus tinha planejado. Nesse texto de hoje, se destaca, ou eu quero destacar, a palavra decomposição. Decomposição é algo que não se compõe mais, ou seja, deixa de existir. É algo que degenera. É algo que estraga. Por exemplo, a gente pode, durante um tempo, guardar uma determinada comida na geladeira, mas vai chegar um momento que ela vai se decompor, mesmo na geladeira, e não vai ser possível usá-la mais. Tem que ser jogada fora. Então, assim, também, esta palavra nos lembra a naturalidade da existência humana. Nós somos chamados à vida, somos chamados à morte. Decomposição do corpo. Mas Pedro está falando aqui que Deus não deixou Jesus se decompor, pois ele ressuscitou e nós somos testemunhas desse fato. Então, se nós cremos nisso, e aliás, quando usamos o credo apostólico, nós afirmamos isso, então, nós também passamos a viver, considerando este fato uma realidade para a nossa vida, quando chegar o tempo certo que Deus tem previsto para a humanidade e para cada um de nós. Por isso, meus irmãos, o fato de sabermos da nossa ressurreição, através da ressurreição de Cristo, nos leva a sermos testemunhas deste fato. Sim, os discípulos estavam lá, conversaram com Jesus ressuscitado, ouviram suas palavras, seu ensino, ouviram ascender ao céu, subir aos céus, ouviram suas últimas palavras. Nós, como discípulos e discípulos dos tempos de hoje, seguimos nesta confissão. Nós também cremos nisso. Então, precisamos viver isso também. Testemunhas da ressurreição, da vida que supera a morte. Infelizmente, eu tenho que dizer essas palavras em meio a um fim de semana muito turbulento, que não parou ainda, do ataque daquele grupo terrorista do Hamas ao povo de Israel. É lamentável que estas coisas venham a acontecer, ainda mais lá com o povo de Israel. Vamos orar por Israel e por todas as pessoas de real boa vontade. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós entregamos em Tuas mãos a nossa vida, e por nossa vida estar em Tuas mãos, também a nossa morte está. E desta maneira podemos ser testemunhas da Tua ressurreição. Vivemos, Pai, em meio a um fim de semana turbulento, que ainda não passou e nem sabemos como vai continuar. Mas oramos pela paz em Israel. Oramos pela paz em Jerusalém. Oramos pela paz na Palestina e demais países árabes ao redor. Que a guerra não seja uma opção, mas seja vencida, sim, por aquilo que é muito mais forte, a capacidade de entendimento e de aceitação. Que Teu Santo Espírito esteja dirigindo os acontecimentos lá em Israel e adjacências. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente amiga, pela sua companhia neste dia. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez. Fiquem bem. Fiquem com Deus e até lá então. Um grande abraço para todos vocês. Tchau.